Especial dedicado para vós Aqui do www.ambiciosos.com It's your boy, tão país Da manhã da banqueira Entrei chamar a senhora Andrei chamada só da mala De tudo e eu entregava Assuma a minha casa que vinte Vim mostrar o que é que tem com fazidas Mandura, oh E desaparecer Essa manhã da banqueira Entrei chamar a senhora Andrei chamada só da mala De tudo e eu entregava Assuma a minha casa que vinte Vim mostrar o que é que tem com fazidas Mandura, oh E desaparecer Sexy, linda, fofa, meiga e jeitosa Amada, bela, mami Não me escuta, João Alva Antes de terem comedições Nunca notarei vós discussões Depois que terem já ambições Logo entram na mau ações Esse papo disse amigas De um país um gajo falido Oh, apesar de bonito Mas é ele um pé de chinelo Assuma a vida e uma retona Namoro na minha amiga Essa beleza que vou ter É, vou tendo a aproveitar Algo amola em pedra dura Conforme na bate um dia até fura Ah, que repapos disse amigas Um dia faze-lhe vinte Nem um cotem Curei pensava assim com a mina fica Eu disse de base pra nunca mais Sou maco um gajo a malba Não é momento e deixem que mágoa Dia até tarde, meia até diga Era um gajo subia na vida Ah, com a minha mansão Com a minha carros Com a minha iata E já te provado a vida Sossegado Mas o que é perfeito Não vai ser na street Essa mulher não tava em queda Entrei chamar a senhora Ah, entre chamada Sou da mara E tudo e eu Contregava Assuma a minha casca e vinte Vim mostrar o que é que tem Com fazilas Não dura E fiz aparecer Essa mulher não tava em queda Entrei chamar a senhora Ah, entre chamada Sou da mara E tudo e eu Contregava Assuma a minha casca e vinte E mostrar o que é que tem Com fazilas Não dura Ah, que desaparece Cude correr de tempo E não me espalha Para tudo no guiné E com seu piscas Andando para tentar Se vir de tudo Condené Na verdade Fiquei arrependida Toda amiga Se grunçando a julga E com seu tento De se vir a voltas Para abraçar E julgar Mas raramente De uns incidí Para se vir de volta Lidinho que eu podia Continuo aquilo Que meu coração colhi Que o ano passado E ele acabou Por perferir Que me Me olhe para o SM Na zap Instagram Com o Facebook Mas na confeção Baby, em cabureira Com milha e um Conselhos Que a mim dá pra boa Mas vou mostrar Como é tudo Que está tocado Ali há o tempo Com o mensagem Com o juncal Mas e dá para Cinco Manha Pra que acompanhar A ambição Leva Onde a namora Com o cota Mas afina Que o cota É portador De veia Há Ali busquei Contaminada De formada Desculpando Baby Mas e fumo Com o cota Ah É da manhã Não tá banquera Entrei chamar La senhora Andrei chamar Eu sou da mara E tudo E eu contragava Assuma Amigas Que vim Teré E mostrar Que é que tem Com o fazil Desmondura E desaparecer Essa manhã Não tá banquera Me transformar La senhora Andrei chamar Eu sou da mara E tudo E eu contragava Assuma Amigas Que vim Teré Me mostrar Que é que tem Com o fazil Desmondura E desaparecer Yeah Ayanirinjagan Mochagan Baby Eu sou Drede Baby Eu já conhecia Duas Paranões Todas Armadas Pazafone Wtf Vou escolher Outra mulher O camiseta Dura E minha pobreza Né Seis entes Só Productions Ante chamar La senhora Ante chamar Eu sou da mara E tudo E eu contragava Assuma Amigas Que vim Teré Me mostrar Que é que tem Com o fazil Desmondura E desaparecer